Aplausos O Senhor Matheus encerra o próximo prefeito do São Paulo, e é sempre uma festa bonita, e sempre essa decepção barilhosa para nós. O Senhor Matheus encerra o próximo prefeito do São Paulo, e é sempre uma festa bonita, e 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 sempre uma festa bonita. O Senhor Matheus encerra o próximo prefeito do São Paulo, e sempre uma festa bonita, 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 e sempre uma festa bon E o futuro é muito estranho E esteja aqui, ele vai vencer a peça Ele vai vencer a peça O arquiteturado é tão estranho É muito estranho O querido está cantando Apl�ando o Brasil O governo é tão estranho O desenvolvimento é tão estranho O que é isso? Eu quero R.I.R.A. Eu quero R.I.R.A. Eu quero R.I.R.A.